As entrevistas mais assustadoras de FNAF Spring Trap É, eu matei essa pirralhada E mataria de novo, é claro Eu prefiro acreditar que você não está se divertindo com a minha dor ao tentar falar com você E deixe de falar uma coisa Isso é que dói pra caralho Eu sequer consigo me lembrar de quem eu era antes Pra você ver quanto tempo estou preso dentro desse maldito traje Sabe, de vez em quando o traje ainda tenta tomar o controle de mim Ei, criança, se vocês querem uma ficha, então me dê aquele velho e bom abraço Falando no diabo Tchau 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 Tchau